Eu sou o Joilson de Freitas, sou artista plástico, sou autodidata, sou também artesão, lanterneiro, pintor automotivo. Eu moro em Lagoa Santa há mais de 20 anos e onde eu tenho meu ateliê também de arte e eu já trabalho com arte há mais de 25 anos, tendo feito várias exposições, Lagoa Santa, Belo Horizonte, Cidades do Interior e estou em Lagoa Santa, onde eu trabalho as minhas esculturas em metal. O meu trabalho vem de um reaproveitamento das peças que sobram da oficina, em sua grande maioria. Faço temas ambientais, pela minha preocupação com o meu ambiente e tenho outros temas também ligados ao cotidiano. Então eu trabalho essa questão urbana, da minha escultura, questão ambiental, questão social, questão educativa, eu tento trazer para dentro do meu trabalho. E isso me dá a inspiração para criar as esculturas que eu faço. É um trabalho que não tem um ritual de criação. A minha criação é a parte mesmo do estar mexendo no ateliê, na oficina, um trabalho puxa o outro. E aí eu finalizo o meu trabalho dentro dessas temáticas que eu falei aqui. É isso.